E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Epic Games! E tem jogo de graça na Epic Games para resgatar, bora conferir? É claro! E o jogo gratuito da Epic Games é o City Skylines. City Skylines é uma versão moderna de um simulador de cidades clássico. O jogador introduz novos elementos de jogabilidade para que sinta a emoção e a dificuldade de criar uma cidade de verdade. Além de aprimorar os elementos clássicos da construção das cidades. Esse é um jogo de simulação e construção de cidades para um jogador. Ele vai estar disponível até dia 17 do 3. Então bora resgatar! Eu vou deixar o link na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Epic Games! De todo o povo brasileiro.